Olá, irmãos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu estou até emocionado, irmãos, de coração. Eu tentei demorar para fazer esse vídeo para mostrar para vocês, irmãos, o quanto esses homens, esses líderes, esses anciões, esses cooperadores são hipócritas, irmãos. Como eles vão queimar no inferno, irmãos. Diante de tanta hipocrisia, diante de tanto engano, diante de tanta falsidade, tantas coisas que eles se calam e ocultam. Eu vou trazer esse vídeo para você, mostrando aqui um ancião contando uma obra a qual Deus fez com o familiar dele, com o parente dele, que pecou de morte. E você vai ver, irmãos. Eu vou deixar esse vídeo o máximo possível, irmãos. Para você ver a hipocrisia desse povo. Eu gostaria que você mandasse esse vídeo para aquela pessoa que é discriminada dentro da congregação. Pobre, pobre. Que não tem parente no ministério, que não alcança misericórdia. Que não alcança perdão. Mande para aquela que dizem que não tem mais salvação, que eles falam. Mande esse vídeo para aqueles que pararam de congregar, que perderam a força, que se separou por não aguentar viver falsos casamentos. E eles dizem que não tem mais salvação, que eles não saudam. Eu vou mostrar a hipocrisia desses homens. Raça de víboras. Hipócritas. Sepulcro caiados. Porque para parente dele, ele alcançou misericórdia. Ele insistiu para o ancião mais velho. E porque quantas vidas se perderam, não teve essa misericórdia. Desses homens teve. Vou mostrar para você aqui, irmão. Eu fico indignado, irmão. Eu não ia nem falar nada no começo. Só mostrar o ódio. Eu disse o máximo possível, irmãos. Meu tio parou e começou a ir atrás daquilo que estava no alto, na força. Tio dele parou. Irmão, dê um recado para aqueles que não estão congregando. Deixou de congregar é sintoma de prejuízo. Meu tio deixou de congregar e acabou errando. Pecou, né? Ficou fora da graça. O pobre pecou, né? O rico erra, né? O pobre é pecador de morte. O rico errou, tem falhas. Mas a velhice chega assim, é rápido. Rápido chega a velhice. Enquanto o rostinho está lisinho, cabelo pretinho, está tudo bem, físico. Mas passa rápido. Mas passa rápido. Passa mesmo. Passou rápido para o meu tio. Coitado de vocês, viu? Nasceu uma ferida na perna. Era uma gangrena. Foi no médico. O médico falou, o senhor Antônio vai ter que amputar essa perna. Ele era um homem alto, um metro e noventa, quase. Quando o médico falou, vai amputar a perna, ele começou a congregar desesperadamente. Ele ia na reunião de jovem de manhã, reunião à tarde e culto à noite. Senhor, me perdoa, Senhor. O que eu fui fazer? E o senhor falou assim, eu vou te salvar. Mas eu vou entregar a tua carne pro diabo. Eu acompanhei isso. Eu era cooperador de jovens na época. Irmãos, amputou uma perna Passado um pouco O médico Passou a doença para outra perna Amputou a outra Lá no Largo do Aroche, na Santa Casa Escutava lá na rua os gritos dele E ele recitava o Salmo 6 Senhor, não me castigues na tua ira Nem me condenes no teu furor Tem misericórdia de mim que eu sou fraco Eu fui visitar o meu tio e o irmão Quase ele me quebrou a mão de tanto que atentava Sobrinho, eu estou no fogo do inferno Me tira daqui Aí o médico falou para minha tia Que ele tinha poucos dias de vida E eu numa oração, o senhor falou Ele não vai morrer Eu vou mostrar para muitos O que é o pecado Deus falou para ele que ele não ia morrer O parente dele, né? Você vai ver o que ele teve que fazer Implorar para o ancião fazer uma visita para o tio dele Porque tinha pecado Mas o rico erra O pobre peca de morte Parece um testemunho bonito Parou de congregar Como se lá dentro congregando Não tem pessoa com câncer, com depressão Com diabetes, pressão alta Não, ele só ficou doente que parou de congregar A idade veio A idade veio e vem doença para todo mundo Mas olha só, olha só isso aqui Meu tio volta para casa Sem as duas pernas e um câncer na próstata Magro, pele e osso Vem em cima de um colchão de água E fica três anos em cima daquele colchão de água Eu era cooperador de jovens Quando eu via uma mocinha fraca Uma mocinha fraca Eu levava lá Vou morar com o meu tio lá Vamos ver o que meu tio tem para falar E ele dizia Não pegue Não pegue Não pegue Obedeçam a Deus Eu estou no fogo do inferno Naquele tempo, logo em seguida Deus me levantou Me deu o ministério de ancião Foi para o ancião, né? Passou a moto logo agora Operador, ele foi para o ancião, né? Não pegue Ele tinha pecado de morte Mas ele era parente do ancião, né? Falou assim para mim Sobrinha Traz aqui o ancião Que tirou a minha liberdade Não é o ancião que tira Que tira a liberdade Não é não Não é não Não é o ancião não Não é o ancião que tira não É um nojento Pegou a falar, viu, mano? É nojento Os homens falando Que não é os anciões não Quantos que os anciões Olha o que o ancião vai fazer com o tio dele Os anciões dizem para as pessoas Que não tem mais salvação Não é o ancião que tira não Não é a congregação que tira não Não é o povo que não salda Que os anciões aqui O ancião mandou a irmã sair de dentro do culto Que Deus ia pôr um câncer nela Que ela não era mais digno De estar dentro daquele culto E eles falam Não é o ancião não Gente, é nojento É nojento esses homens É nojento Eles são hipócritas, irmão Eles mataram muitas vidas Destruindo famílias E agora eles querem sair como Não é nós Irmãos Dá vontade de chorar, irmão Dá vontade de chorar Messias lembra Florindo Mortar Era um general Desculpa eu falar assim Um ancião como é? Era um ancião general O que ele falava era aquilo Não voltava atrás Homem duro Tratou o caso do meu tio E eu fui falar com o meu Florindo Quando eu cheguei lá Meu Florindo Eu vim aqui porque o meu tio Era ancião novo 83 Meu Florindo Meu tio Antônio Quer ver o irmão Tá morrendo Fica vendo Meu tio Nunca mais eu quero ver ele Você vê como que é? Esse é o amor desses homens Esse é o Não Nem Eu acho que nem deu Do Velho Testamento Era assim Que esses homens Seguem Seu tio Eu não quero nem ver ele Mas aqui é um ancião Que está pedindo É um ancião Que está pedindo Para outro Ancião visitar o parente dele Fica vendo Fala para ele Ele está sofrendo O que sofra Ele está pagando O que ele fez Olha só Irmão Eu não aguentei Eu caí no choro Chorou pelo tio Lá no portão Eu no portão De fora e de dentro Que ele morava na congregação Do Carrão E eu caí no choro Quando eu comecei a chorar Ele pôs a mão No meu ombro Assim Quantas pessoas Pobres Você chorou Para perder a liberdade Quantas pessoas Pobres Você chorou Quantas vocês Mataram E tinham a liberdade Mas pelo seu tio Você chorou Né Pelo seu tio Você chora Né Pelo tio De vocês Você chora É uma maravilha Vocês Eu comecei a chorar Ele pôs a mão No meu ombro Assim Por dentro Da grave E disse Passa aqui amanhã Que eu vou lá É E montei uma coisa Bonita aqui Para o ministério Eu já contei isso Numa reunião Do ministério A palavra já Encerrou E nós vamos terminar Não sabia Que ia contar isso Aqui hoje Ah não Sabia não Ele falou Passa aqui amanhã Que eu vou lá Passei lá Terça-feira E ele foi Quando chegou Ele sentou Do lado Do meu tio Aquele cadáver Metade De um cadáver Cheirando Mal O senhor Falou Para mim Conta O que eu falei Com você Na oração E eu contei Quando eu terminei De contar O meu fone Falou Para minha tia Traz o azeite Que eu vou Ah Para o parente Do ancião Teve até Munção Para um pecador Gente Quantas pessoas Que eu conheci Nesse caminhado De 25 anos De congregação Que não teve Essa chance Que eles não deram Essa chance Mas quando eu digo Sempre Quando é parente Do ministério Quando é rico Quando é da elite A misericórdia Há dois deus Dentro da congregação Para os pobres Para os seus filhos Pobres Por isso que eu não Crio meus filhos Dentro da congregação Eu converso com eles Na bíblia Aqui em casa Nós ora Toca violão Nós canta hino Mas eu não crio Porque eles são hipócritas Eles matam os pobres Você viu Quando é o rico Ele errou Quando é o pobre Ele pecou de morte Fica vendo Irmão O choro Tomou conta Daquela casa O tio gritava Gritava Chorou Pela misericórdia Do ancião E quantas famílias Choraram Não teve a mesma sorte Que pessoas Que tiraram a sua vida Por causa de vocês Por causa de vocês Eu tinha um amigo meu Que ele dizia assim Eu não quero ir pro céu Não A família dele É toda da Assembleia Hoje ele é da Assembleia É presbita Lá nos Estados Unidos Nós era pequeno Ele dizia assim Eu não quero ir pra igreja não Eu não quero ir pra igreja Porque eu não quero ir pro céu Eu quero ir pro inferno E nós Mas por quê? Porque eu quero ir pro inferno Pra me ver esses crentes Ele falava assim Eu quero ir pro inferno Porque eu quero ver Esses crentes lá dentro Esses hipócritas Que estão aqui na terra Lá no inferno E esses são um E esses são um Irmãos Esses anciões do braço Esses anciões antigos Do nordeste Do interior Que mataram as pessoas Aqui ó Por que tem misericórdia Pro parente dele Pro tio deles Uma indignação Irmão Indignado Por isso Que nós tornamos A dizer Quem vai ficar Decepcionado É o diabo Glória Em nome Do senhor A misericórdia De Deus Cobre a terra É Cobre mesmo Porque não cobre os pobres E a misericórdia De Deus Está Distribuída Isso é Deus Misericórdia Cobre a terra E por que não cobre os pobres Vou tentar manter a calma Sobre todo esse planeta Jesus foi No tempo que ele ficou Na sepultura Ele foi pregar os espíritos Em prisão Por que que tem moça Aqui na internet Que está sem liberdade Porque ela casou com um moço Que não é da congregação E desde o tempo De namorados Até casados Até hoje Ele congrega com ela Só não é batizada Ela está sem liberdade Seus hipócritas Que morreram No tempo do dilute Bem irmãos Foi um giro Foi uma alegria Muitos irmãos aqui Conheceram Fernando Castelo Ancião Eu falo o nome Já todo o senhor Já recolheu Na quarta-feira Tinha uma reunião Do ministério E as nossas reuniões Eram quarta-feira À tarde Falei Irmão Castelo Vamos para a reunião Mas antes Vamos passar no meu tio Fazer uma oração Vamos Chegamos lá Foi de novo Irmão Foi de novo Visitar o filho Outro ancio Foi visitar o tio dele Pecador Pecador né irmãos Porque não é pecador Mas o filho da dona Maria Ele é né irmãos Ou eles não estão indo visitar As pessoas que não Que mais recebam mensagem No tiktok irmão Irmão Júlio Eu sou músico Não vieram me visitar Não vem atrás de mim Não liga para mim Irmãos Eu estou desanimado Estou indo com o olhar Estou assistindo força Eles não vão Mas ninguém me visitou Eles não tem tempo Mas os parentes Os ricos A elite Eles vai lá Eles vão sempre lá Irmãos Todos que estão aqui Ele falou uma coisa Para o irmão Castelo Que me estremeceu Falou Irmão Castelo Falou para o ancião O ministério Me perdoou Eu fui um júlio Irmão Castelo Diz glória a Deus Mas Deus ainda não Perdoou Irmão Messias Que é isso O ministério Me perdoou Mas Deus ainda não Aí o irmão Castelo Falou E o que que você Precisa Para se sentir Perdoado Por Deus Eu quero falar em línguas E ver saber a promessa Dos espíritos Será que Deus vai fazer isso Como pecador de morte Irmão Será ele que a promessa De falar em línguas Porque no ministério Perdoou O ministério perdoou Porque é da elite É parente dos anciões Que lindo Eles foram visitar Você foi receber uma visita Aí depois da pandemia Você é seu filho Que errou Sua filha Que errou Fez um tchuk-tchuk Tem muitos casados Aqui não faz mais Faz mais de ano Mas sua filha fez Seu filho Perdeu a liberdade Eles não visitam Eles não saltam Eles não olham na cara Mas aqui o outro Você vai visitar Irmão Aqui eles tem amor Irmão Será que Deus Vai ser lá Ele que a promessa O servo Deus falou para ele Nem que seja Na última hora Se o teu nome Está escrito No livro da vida Se Deus não riscou Se você vai ser salvo Você sai da terra Falando em línguas Na sexta-feira Ele morre Nos braços Da minha tia 15 minutos Falando em línguas Glória ao nome Do Senhor Então ele alcançou Misericórdia Dos anciões Misericórdia Então Deus perdoou Então Deus perdoa Um coração contrito Arrependido Que se arrependeu Então Deus perdoa Anciões E por que Que vocês Continuam Com essas Malditas Doutrinas Essas leis Esse tópico Demoníaco Que estão destruindo Muitas vidas Nos quatro cantos Do nosso país Por que que vocês Não revogam Essas leis Por que vocês Não falam Uma circular Alguma coisa Para acabar com isso Por que alcança Misericórdia Um rico Os seus filhos Seus amigos Seus parentes E os pobres Não tem o mesmo direito E aqui ele vai pregar Quantas pessoas Que tiraram a sua vida Por causa desse Maldito pecado de morte Quantas pessoas Agora estão com depressão Doente Enferma Achando que não tem Mais salvação Mas vocês São lixo Escória Do evangelho Racha de víboras Hipócritas E por caiado Que meu Deus Que vocês perdoam Seus parentes E matam as pessoas Pobres E você ancião Cooperador Que está aí dentro Vendo tudo isso E você se cala E você se cala Sobre tudo isso Tem dia que eu falo assim Ah Eu já falei tudo Que eu tinha que falar Sabe Meu canal Eu já não vou Tão alto rumo No meu canal Alguma coisa De comédia Notícia Alguma coisa Mas quando a gente Vê isso É difícil Um cristão verdadeiro Que tem um amor Em Deus E o seu próximo É difícil Um cristão Que ouve isso Irmão Que parece um Testemunho lindo Lindo Que agora Perdoou o tio Do ancião Mas eu conheço Gente hoje Que está sem liberdade Eu conheço gente hoje Que está com depressão Eu conheço gente hoje Que está em cima De uma cama Por achar que não tem Minha salvação E agora Ele vai pregar Irmão Para a igreja Meu tio parou E começou O ministério Me perdoou Meu senhor Se você vai ser salvo Você sai da terra Falando em mim Ninguém Morreu na cruz Jesus Agora ele vai pegar O amor Agora ele vai pegar Porque uns Pegam misericórdia Outros Pegam morte Será que esse ancião Não matou nenhum pobre Não tinha liberdade de ninguém Será que ele pensava assim Antes de ser Alguém da família dele Que perdeu a liberdade Que pecou Porque Eles pregam misericórdia Mas existe Tópico Dizendo que não é nem Para saudar Dizendo que não é considerado Nossos irmãos mais Que não pode ter ministério Eu já vi Ancião expulsar Dentro do culto Na vila municipal O ancião apontar Para o moço Sai daqui Aqui não é mais seu lugar Para de me glorificar Como se estivesse glorificando Um ancião E aqui vem Pega totalmente diferente Irmão No nome do senhor Não julgamos ninguém Não deixamos ninguém Para trás Não damos palpite Sobre a salvação De ninguém Morreu na cruz Jesus Irmãos É lamentável Cada um prega uma coisa Cada um fala uma coisa Outros pegam isso aqui Poxa Falam no tiktok Como se fosse uma glória Que bonito E quem vai buscar Aqueles que tiraram A sua morte Quem vai pagar Pelaqueles que tiraram A sua vida Quem vai pagar Pelaqueles que destruíram Famílias de vidas Que acharam Que estão agora Lá na Cacolândia Que estão agora Nos manicômios Nas casas de recuperação Psiquiatra Por achar que não tinha Salvação E vocês Anciões Não fizeram isso Vocês não chamaram Os anciões Para visitar o pobre Vocês não vão onde Para pessoas Que não pecaram Vocês não visitam hoje Mas Para o filho Eu sempre falo isso Está aqui mais uma prova Para os parentes deles Para os filhos deles Para a elite Para os ricos Para os milionários Para os anciões A perdão e misericórdia E para os pobres Não, irmãos É lastimável É lamentável É lamentável Eles falam isso Nas redes sociais Mas os tópicos As leis A doutrina É dito Que não tem mais salvação Que não tem mais perdão Que não tem mais nossos irmãos Que não é mais digno De ser saudado Que não pode pedir um hinho Eu já vi Não era para pedir um hinho O ancião expulsar As irmãs dentro da igreja Mandou a irmã Sair de dentro da igreja Antes de acabar o culto Para que ela não saudasse Outras irmãs Porque ela não era digna Irmãos É triste, irmão É lastimável Comente aí Deixe seu like Se inscreva no canal Manda esse vídeo Para alguma pessoa Só que você acha Que não tem salvação E progresia dele Jesus te ama Jesus perdoa Se arrependa Volte-se para Deus Volte-se para Jesus Cristo Para sacrifício Na cruz Porque foi por amor de ti Que Cristo morreu Foi por amor das almas Hoje Cristo é nosso advogado Que intercede por nós Diante do Pai Esses homens vão pagar caro Ainda que eles tentam hoje Pregar bonitinho Para aparecer para mim Que são cheios de amor De misericórdia Eles têm as mãos Suas de sangue Porque eles viram Centenas de milhares De pessoas Sendo famílias destruídas Lançadas para fora Tiraram a sua vida Por achar que não tinha salvação E agora com 70 80 anos Eles vêm nas redes sociais Pregar amor e perdão Que são mãozinha Que pregando Deus agora Amor, tá nojo Amor É triste, sabe É triste Comente aí nesse seu like Amor, você é triste Sabe É, dá nojo Os homens agora Com 70, 80 anos Depois que mataram Destruíram vida Viu Viu gente sendo injustiçados Pessoas, famílias Tirando liberdade Injustamente Eles se calaram Eles se calam Até hoje Mas agora No final da vida Com 80 anos Eles empregam A misericórdia de Deus A misericórdia de Deus Cobre todo mundo Todos os dias Tá escrito na Bíblia Isso Não é agora não Seu hipócritas Raça de víboras Mas de Deus Vocês não escapa Nem meu amigo falava, né Eu quero ir para o inferno Só para ver Esses crentes lá dentro Falo para vocês Aí ó O rico tem perdão O filho do ancião Parente Vai visitar Até ministério pecador E você que tá aí Nem pecou Depois da pandemia Não recebe uma visita Menda esse vídeo Para quem tá sem liberdade Irmãos É só Deus Para ter misericórdia Desses homens Só Deus mesmo Só agora Estão descobrindo Que tem misericórdia De Deus para o povo Deus abençoe Eu vou tomar um Um aracugina aqui Alguma coisa Que irmão É triste Deus abençoe Fiquem com Deus Até o próximo vídeo